O Senhor deu a sua palavra e grande ao exército daqueles que anunciam as boas novas. Muito obrigado por abrir aí o seu televisor, por nos deixar fazer parte da sua família e desde já cumprimentar toda a família da Rede Boas Novas em todo o nosso Brasil. Principalmente os novos canais, canal 210 da Oi TV. É uma alegria chegar até a sua casa, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, todas as capitais do Brasil que hoje são alcançadas pela Rede Boas Novas. E também mandar um abraço para a Uberlândia. A gente tem tido muita gente de Uberlândia participando pela TV a cabo. Eu sei que entrou há pouco tempo lá, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E também Brasília, muita gente de Brasília engajada na Boas Novas. É uma alegria, tá bom? Acesse o nosso site www.boasnovas.tv. Toda a nossa programação, muita coisa bacana, programação para as crianças, muita coisa nova, o CROIS chegando, toda a proposta para as crianças da Rede Boas Novas. O espaço feminino, cabeça para cima, muita coisa bacana, é só você acessar. E a nossa central de semeadores, DDD 2121126300. O Ronaldo está lá agora. Se você deseja se engajar nesse grande projeto, é só ligar, tirar qualquer dúvida que você tenha. Ronaldo, como é que estão as coisas por aí? É isso aí, Felipe. O pessoal pode ligar mesmo agora, pode mandar um zap, pode mandar um e-mail. E vende qualquer um desses canais aí. A gente vai atendendo ali, vai respondendo. Mas não é para o pessoal ficar de fora, facilitando, né? Isso, a comunicação, quem não pode fazer o interurbano, for fora do Rio de Janeiro aqui. Tem o zap, tem e-mail, muito fácil para comunicar com a gente. Através do site da Boas Novas também, tem o link semeador ali. O pessoal pode mandar uma mensagem também ali através da web. E eu queria dar um pulinho, sabe aonde, Felipe, no programa de hoje? Em Minas Gerais, né? Minas Gerais aí que está experimentando BH, né? Belo Horizonte ali, o canal Novo Digital 22.1, mas também tem pelo interior. Por exemplo, o Fabiano de Conselheiro Lafayette está assistindo a gente. A Cristiana e o César de Uberlândia. O Wellington Lopes da capital mesmo, Belo Horizonte. E ainda o Vinícius, que se tornou semeador em Lagoa dos Patos, né? Também interior de Minas Gerais. Agora eu queria voltar aqui para poder dar um destaque ao César. Porque o César de Uberlândia, Felipe, ele não é evangélico. E aí ele encontrou a Boas Novas, está assistindo. E ele começou a perguntar realmente sobre esse projeto todo. Por que a gente faz essa mobilização de semeador? Está pedindo para as pessoas ofertarem, para as pessoas depositarem recursos. E aí eu pude explicar direitinho ali para ele, né? Porque ele pensou que de repente a gente era só mais uma igreja, né? Pedindo recursos. Por pedir, não. E aí ele entendeu, compreendeu isso e se sentiu abençoado, né? E eu até pude evangelizar um pouco ali o César. E eu tenho certeza que em nome de Jesus ele vai poder aí um momento contar até o testemunho mesmo de transformação dele. Então que gratificante. A Boas Novas está alcançando muitas vidas como a do César em Uberlândia. Excelente. E poder também saber que a Boas Novas está edificando vidas e chegando em lugares bem distantes, longe. Através de tantas parcerias que Deus tem aberto a porta, né? Então, como é importante o povo ligar, o povo semear e vamos em frente aí, porque o milagre está no ar, Felipe. Ronaldo, melhor ainda, a Boas Novas existe para a gente como o César. César, nós não somos uma igreja, embora nós tenhamos várias igrejas que tenham programas conosco. Essa é uma faixa da nossa programação. Nós vamos ao ar todo dia das 9h às 9h30, às 10h. A melhor faixa, só para trazer algumas pessoas que abençoam o dia a dia da Rede Boas Novas. Mas tem muita gente recebendo pela primeira vez o nosso sinal. Nós demos agora, nos últimos meses, uma avançada. As três maiores cidades do Brasil receberam agora o sinal digital e várias cidades por ter ver a cabo. Qual é a minha sugestão? Conheça a programação. Nós existimos há 24 anos. Assista, conheça, deixe Deus tocar o seu coração. Mas não se esqueça que a Boas Novas é uma TV missionária. Nós somos uma TV mantida. Sempre que alguém anuncia em qualquer canal, essa pessoa está dizendo, eu quero assimilar a minha marca e os meus recursos a essa proposta de programação. E aquilo que nós fazemos nem sempre é comercial para a maioria dos anunciantes. E nós não temos nenhuma vergonha nisso. Muito pelo contrário, temos orgulho de fazer uma TV diversificada, com boa programação e apresentar para você e abençoar o seu lar. A gente vai sair para o intervalo, mas hoje eu vou bater um papo que eu, há muito tempo, já gostaria de ter feito. Hoje eu recebo aqui no Boas Novas no ar o DJ Alpiste. E eu vou puxar sardinha para a minha terra, a terra de São Paulo. Que coisa bacana a gente receber aqui. Há muito tempo eu acompanho o trabalho dele. Ele disse assim, pô, parou de acompanhar? Se é há muito tempo? Ele falou assim, há muito tempo atrás eu ouvia o teu CD. Ouvia quer dizer que não ouve mais, né? Continua ouvindo, você vai descobrir muita coisa bacana. A gente vai sair para o intervalo, mas aproveite o seu WhatsApp, suas mídias sociais. DJ Alpiste aqui na Boas Novas, Boas Novas no ar. Daqui a pouco a gente volta. Boas Novas no ar, de volta aqui pela Rede Boas Novas. Muito feliz de poder chegar até o seu lar. E hoje, claro, a gente fala um pouquinho dos desafios, daquilo que Deus tem feito aqui na Rede Boas Novas. Como você já viu, muita coisa boa. Boa no alcance da nossa programação. Boa das perspectivas que vão se abrir. Eu sempre falo que a Boas Novas, ela sempre chega para somar. Não chega para dividir, não chega para competir. Nós estamos entrando em várias praças importantíssimas. E o nosso objetivo é somar com todos vocês. Conheçam toda a nossa programação. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito. E hoje, eu recebo alguém muito especial, lá da terra boa, terra de São Paulo, DJ Alpiste. Que alegria. Obrigado por acertar o nosso convite, por estar aqui na Boas Novas. Sempre feliz. Que privilégio poder estar aqui. Eu sei que já perguntaram isso. Hoje, na verdade, a gente quer falar um pouco do lado B, daquilo que muitas vezes, quem escuta um CD, quem lê do DJ Alpiste, não conhece. Tu nasceste no lar, provavelmente não, no lar evangélico. Como é que foi essa história de chegar em música, em rap, em igreja? Cara, é meio longo, mas vou tentar dar uma resumida aí. Eu fui criado pelos meus avós, porque meus pais se separaram quando eu tinha dois anos. E quando eu tinha mais ou menos 12 para 13... Teve duas coisas que me acompanharam desde muito pequeno. A música e a rua. A música porque eu dormia com o radinho de pilha debaixo do travesseiro, escutando rádio para poder dormir. Aquelas programações que tinha, rádio difusora, rádio, aquelas rádios AM que nem existe mais, que tocava black music. Então, desde os seis anos de idade, eu comecei a ouvir black music. E os meus amigos eram da rua, a gente não tinha diversão. Eu não morava em condomínio, nada. Então, a gente tinha que ir para a rua para se divertir, jogava bola na rua de terra, chegava com o dedão todo estrupiado em casa, aquela coisa. Só que a rua também trouxe outro lado, o lado ruim que seria. Eu, com 13 para 14 anos, eu já estava na vida do crime. E naquela época, não só naquela época, mas isso vem daquela época, de dizer que porque o cara é de menor, ele pode fazer o que ele quer, que não dá nada dentro do crime. Porque o menor ia para a FEBEM e tal, aquela coisa toda. Não cumpria a pena, não ficava preso. E eu comecei muito novo no crime. E a música acompanhando ao mesmo tempo, ouvindo música, colecionando discos e tal. E numa certa fase da minha vida, depois de eu ter passado pela FEBEM, depois de eu já ter sido preso várias vezes, eu estava no fundo do poço no vício da cocaína, porque eu cheguei a traficar para poder manter meu vício. E quando eu estava no fundo do poço da cocaína, eu já tinha perdido tudo, já tinha perdido vários amigos, vários amigos eu já tinha perdido eles de morte violenta por causa da situação do crime, outros estavam presos, cumprindo pena. E eu naquele vício da cocaína, já tinha tido duas overdoses de cocaína, de enrolar a língua, de a musculatura travar e tal, e você não sabia se você vai voltar, o coração dispara, aquela coisa. Eu tinha tido duas overdoses, assim, que eu fui e voltei, meio naquela, né? Deus já tinha um plano e eu não sabia. E aí um amigo de infância que também... Paralelamente, eu colecionava discos e me tornei DJ. Mas aquele DJ de festinha de casa de amigo, sabe? Vai ter um aniversário, aí você joga a lona em cima da... E naquela época, hoje todo mundo quer ser DJ, naquela época... Anos 80, cara, isso era anos 80, antes do rap, anos 80. E eu fazia bailinho com os meus amigos e tal, depois eu me tornei de DJ profissional e tal. Mas o foco da minha conversão foi que eu estava com a vida destruída por causa da droga, né? E esse amigo me achou, esse amigo, Deus usou um amigo para me evangelizar, para falar de Jesus para mim. E ele, muito sabiamente, me evangelizou através da música, né? Na época, ele me deu uma fitinha da Banda Rara. Você lembra da Banda Rara? Não, não é do seu tempo. Não, não. Banda Kadosh, você conhece? Kadosh já peguei. Então, dessa mesma época aí. Banda Rara, quem era o vocalista da Banda Rara era o Maulírio Santos. Existia uma igreja lá em São Paulo que se chamava Pedra Viva. Toda sexta-feira tinha um culto e era um culto black. E aí, ele me deu essa fitinha. E justamente as músicas, o estilo musical da Banda Rara, naquela época, era o estilo que eu gostava de ouvir, que eu tocava nos meus bailes. Só que era com aquela mensagem de Jesus. E eu, com o coração muito duro, mesmo estando no fundo do poço, você não quer reconhecer que você precisa de ajuda, né, cara? Você ainda mantém o teu orgulho, porque o crime, ele proporciona mudar o caráter da pessoa no sentido de tornar aquela pessoa arrogante, né? O crime é assim. Você é um cara comum, até a hora que alguém colocar um revólver na sua mão, aí você vira o super-homem. Você vira o cara que faz, que acontece, que manda, entendeu? Então, essa arrogância, essa prepotência, o crime trouxe. E eu, quando estava no fundo do poço, eu ainda era arrogante. Eu não tinha nada, estava destruído, mas era arrogante, entendeu? Aí, esse amigo, através da música, começou a me evangelizar. Eu aceitei Jesus em 1992, na Renascer em Cristo. Foi uma transformação total. Fui liberto das drogas e tudo. Comecei dando meu testemunho. Meu ministério não começa com eu cantando rap. Eu era DJ, DJ de baile. E aí, conforme eu fui dando meu testemunho, isso chegava no ouvido das pessoas. Pô, vamos chamar aquele cara que tem aquele testemunho louco. Vamos trazer ele aqui na igreja, né? Para contar a história dele e tal. E o rap veio depois. Eu comecei a... Eu vi que na igreja não tinha rap. E comecei a escrever algumas letras. Conheci um pessoalzinho de uma igreja batista lá que cantava rap. A gente começou a engatinhar, assim. E as coisas foram acontecendo. Deus foi proporcionando que as coisas acontecessem. Conheci a Banda Kadosh. O pessoal da Banda Kadosh que me deu a primeira oportunidade. Fiquei dois, três anos com a Banda Kadosh. Gravamos dois álbuns. Viajei o Brasil inteiro com a Banda Kadosh. Foi uma grande escola para mim. Não só musical, mas espiritual. Vamos dar uma olhadinha no clipe da música Na Luta da Vida. Acompanhe. Fiquei dois, três anos com a Banda Kadosh. Não desviar meu objetivo, mas eu conheço bem o meu inimigo. Tentações, simulações, corrupções, coisas fáceis demais. Atrai os corações dos fracos. O meu não, eu tô legal. Só preciso de Cristo pra chegar até o final. Mas no caminho tem muita pedra pra tirar. Sem falar nos bico que só quer me atrasar. Mas eu não tô aqui pra ver quem pode mais. Se fosse assim, eu já tinha é voltado atrás. Minha cabeça eu mantenho no lugar. Não deixe o inimigo chegar pra me zoar. O meu amor por Deus vai bem mais além. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Na Luta da Vida eu não posso parar. Muito bacana, né? A gente fica vendo. Acaba que o rap... Não sei, Alpicha. É mais uma expressão de São Paulo. São Paulo tem uma parada muito forte. Aqui você tem um fã. Quando o rap chegou, eu era DJ. Eu já era DJ. Só que a gente tocava outro estilo de música no baile. A gente tocava soul music, funk, James Brown, aquelas coisas. Quando o rap chegou, a gente não sabia que nome dar pra aquilo. Até porque não tinha internet. Então você ficava refém das FMs. Quando tinha um cara muito informado, ele falava na FM aquilo que você tava ouvindo. O rap, ele começou... O rap nacional, o rap brasileiro, começou em São Paulo, no metrô São Bento. Ali foi o berço do hip hop paulista. E dali foi pro Brasil inteiro. Dessa, eu fico vendo, no meio, vamos dizer, cristão. Abriu um pouco mais. Antes de ti, teve alguém? Não tem. Eu costumo dizer que antes de mim, nada que foi feito, se fez. No princípio, criou Deus. Não, não. É uma brincadeira, lógico. Mas quando eu me converti, não... Eu já tinha vários ritmos. Já tinha Oficina G3, já tinha Katz Barnea, já tinha Al-Kadosh, já tinha F.O. Tinha várias bandas fazendo ritmos diferentes. Já tinha o rock do Oficina G3, já tinha Manda Resgate. E quando eu cheguei na igreja, eu já cheguei incorporado, já vim do hip hop, né, mano? Eu vim do hip hop. E aí, eu chego na igreja e falei, quem é que faz o rap aqui? Perguntei pro pessoal. Falou assim, não, não tem. Eu falei assim, como assim não tem? Não tem ninguém que... Vocês têm rock, vocês têm samba, vocês têm tudo. E não tem o rap. O rap tava estourado, bombado na mídia e tudo que era lugar. E não, não tem, não tem, não tem. E não tinha mesmo. Tinha um pessoalzinho que gostava, que fazia, mas não tinha espaço. As igrejas não davam oportunidade. Espaço e, eu diria, crítica até além, né? Pra quem quisesse qualquer coisa diferente. Sim, foi muito difícil isso. Assim, pra você ter uma ideia, eu conheci dois meninos na Batista, eles tinham grupos de rap que chamavam Comando RC, Comando Rap Cristão. Eles só cantavam na igreja deles. Quando tinha culto de jovens, eles cantavam lá. Quando eu vim pro grupo, como DJ, eu já era conhecido. Eu era DJ de geração rap, de um grupo de rap paulistano muito famoso. E aí, as portas começaram a abrir mais ou menos, mas ainda tinha muita resistência. Até as igrejas que eram mais abertas, assim, vamos dizer assim, pra várias, pra coisas novas, né, naquela época. Uma adoração diferente, mais pra frente. Era muito difícil. Era muito difícil você ter uma oportunidade pra cantar rap dentro de uma igreja há 24 anos atrás. Era muito difícil. Tanto que, assim, o que quebrou a barreira, na minha opinião, o que quebrou a barreira foi, a gente cantava de vez em quando, numa igreja ou outra, com Comando RC, mas quando eu conheci o pessoal da banda Kadosh, o Pastor Silas, ele gostava muito de black music e ele já gostava de rap. Quando a gente se conheceu, ele olhou pra mim e falou assim, eu tô querendo colocar o rap na banda. E aí, ele me convidou. Ele falou, eu tinha escrito um verso numa música, Razão para Viver, e mostrei pra ele. A música já tava gravada, mas eu fiz um rap. E aí, ele gostou tanto que ele falou assim, vamos cantar isso ao vivo. E eles iam se apresentar numa igreja lá em São Paulo, me convidou e na hora ele me chamou assim, do nada, eu subi assim, meio que sem querer, entendeu? E foi meio que uma junção, meio que sem querer, querendo, sabe assim? Deus já tinha planejado tudo, mas assim, o Pastor Silas foi o grande visionário. Foi o grande visionário. Então, quando eu cheguei cantando rap na banda Kadosh, a banda Kadosh era uma banda consagrada, Felipe, entendeu? Há 20 anos atrás, era uma banda conhecida no Brasil inteiro, que viajava o Brasil inteiro e era uma banda querida. Então, assim, foi muito fácil, foi mais fácil pra mim, não muito fácil, mas foi mais fácil. Foi menos difícil. Quando eu me apresentar com a banda Kadosh. A banda Kadosh tinha um repertório de 20 músicas e tinha uma que eu cantava um rap. Então, foi tudo aos poucos, você tá entendendo? Até eu ficar conhecido e as pessoas começarem a falar assim, olha, tem um novo integrante na banda Kadosh que faz rap, um tal de DJ Alpiste. E aí, isso me proporcionou que eu pudesse gravar meu primeiro CD. A gente vai sair pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando de DJ Alpiste hoje, quais são os planos, os novos projetos. Fica aí, sai não. De volta ao último bloco de hoje do Boas Novas, no ar, DJ Alpiste, que papo bacana, que coisa legal. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, tá? Ele cantando aqui pra gente. A partir de hoje, 2017 pra frente, Alpiste, quais são os planos, quais são os projetos? Cara, eu tenho viajado pelo Brasil inteiro. Na verdade, hoje eu tô numa obra missionária, que é ganhar almas pra Jesus, né? Eu acho que aquela fase de show e de não sei o quê, aquilo já passou e hoje Deus tá me colocando mesmo pra ser referência, pra você entender. Eu venho pro Rio de Janeiro, por exemplo, eu não sabia, mas hoje eu sei que tem muita gente que tá no tráfico, que tá envolvido com o crime e que é desviado e que me conhece. E eu vi as minhas músicas quando tava na igreja. E quando sabe que eu tô pelo Rio de Janeiro, liga pro pastor e fala, pastor, DJ Alpiste tá por aqui, você conhece ele? Alguns me conhecem, quem não conhece, pega o contato. Pô, a gente queria trazer ele aqui. Eu tô recebendo o convite dessa galera pra ir lá e levar uma palavra pra eles. Muito mais uma palavra do que cantar. A penetração que a música tem. Só a música consegue fazer isso. Você entendeu? Então isso tá me realizando, tá me deixando muito feliz, porque não que eu não goste da igreja. A igreja é o alicerce, a igreja é onde Deus ordena a bênção e tal. Mas eu consigo entrar em lugares que muitas pessoas não entram. E talvez hoje, por ser conhecido, muito mais ainda, né? Esses dias mesmo, eu tô aqui no Rio, uma pastora virou pra mim e falou assim, ó, o chefe do tráfico aqui é desviado e conhece você, quer que você vá lá cantar pra ele, lá pra galera dele lá. Falei, vamos embora. Vamos aí. Entendeu? Então você vê que você tem oportunidade de falar do amor de Deus pra pessoas que estão numa situação adversa e de repente dá uma esperança pra que essa pessoa mude de vida. Eu conheço várias pessoas aqui no Rio que saíram do tráfico, que deixaram o crime, que abandonaram essa vida e hoje estão na igreja e estão firmes, são bênçãos, são pastores, são pessoas abençoadas, entendeu? Então assim, é pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de situação que Deus me chamou. Entendeu? Então eu tenho feito isso. Eu tô lançando um CD novo, que vai sair agora até o meio do ano, que é totalmente evangelístico. As letras, o conteúdo é pra alcançar o perdido, você tá entendendo? Ah, o cara da igreja vai gostar porque me conhece? Glória a Deus. Amém. Eu quero mais é que ele goste mesmo. Mas é um CD que você vai poder, de repente, pegar isso. Entendeu? Se você chegar em alguém que tá envolvido com vício, se você chegar em alguém que tá desviado, se você chegar em alguém que tá numa situação dessa e quando ele ouvir isso, ele vai se identificar. Porque eu tô trazendo uma temática voltada pra isso. Deus me deu um direcionamento assim, eu tenho que fazer algo pra ganhar essa galera que tá perdida. Não é que tá, e não é que não conhece Jesus. Tem um monte de gente que não conhece Jesus, mas tem gente que tá pra morrer. Tem gente que não conhece Jesus e tá à beira do precipício, entendeu? E tá a fração de segundos de uma bala perdida, ou sei lá do que, de um confronto e perder a própria vida, entendeu? Então é pra esse, pra essas pessoas que tão nessa situação crítica que eu tô voltando agora o meu ministério, voltando o foco do meu ministério. São quantos CDs lançados? Dez CDs. Quantas músicas gravadas? Dez CDs. Lançados, dois DVDs e agora esse vai ser o décimo primeiro CD com 30 músicas de nerds, é um álbum duplo. O CD se chama Crente Gangsta e é totalmente voltado pra isso que eu te falei, pra esse chamado que Deus me deu, entendeu? De alcançar essas pessoas que estão em situações críticas, críticas mesmo, abandonadas pela sociedade, pelo governo, desassistidas. Aonde a igreja não consegue entrar? Não que a igreja não esteja fazendo a parte dela, mas tem alguns lugares que a igreja não entra e eu entro. Tem coisas que a gente faz aqui que a igreja não entra e ninguém entra e a televisão entra nos hospitais, nas penitenciárias, como a gente recebe contato dos presídios aqui do Rio de Janeiro e do Brasil todo, hospitais. Hoje em dia a gente tem uma realidade no nosso país, os condomínios. A gente cresceu na rua, mas a geração de hoje e a televisão conseguem chegar. Gente, infelizmente o nosso tempo não nos permite continuar. Dá vontade de ficar aqui mais uma hora. DJ Alpiste vai cantar rapidamente, vai trazer uma música para a gente. Amigo, obrigado. Eu que agradeço. Você nos honra com a sua presença. Foi uma honra e privilégio poder estar aqui. Só te falar algo, há 25 anos e eu cresci no evangelho, claro, cresci na igreja, escuto, ouço falar do DJ Alpiste e durante um período, claro, muita gente criticava o rap, a expressão e você está aqui. Glória a Deus. Testemunho vivo que você está aqui e isso é muito bacana. Eu vou dar a seguinte opinião, Felipe, se me tirarem tudo, se me tirarem tudo, eu pego a Bíblia e vou pegar na rua, irmão, não tem problema nenhum com isso. Bom vídeo de DJ Alpiste. Deus te abençoe, tá? Até o próximo. Boas novas lá. Boas novas lá. Pelo certo que pilantra é mato, na noite iluminado pelo brilho da lua, só anda à vontade quem conhece a rua, quem já viveu aqui tem história pra contar, como no filme Vida Gang Star. Vários anos, vários manos na picadilha, na função cada um na sua quadrilha. O proceder não pode pipocar, se deixar fecha o bicho vai pegar. A lei da selva cobra quem vacila, o inimigo aponta e põe na mira. Mas quem tá coberto com o sangue sabe que nessa vida Cristo é a chave. A liberdade veio pra mudar de vida louca quem te ganha está. Mas conforme for, vamos roubar essa cena. Sem maldade, sem miséria, sem problema. É muito louco quando o mano se levanta e passa por cima de tudo que desanda. Quem tava na lista do Day que se foi, o inimigo não dá apoio. Chega de morte, de tiro, tô fora dessas fitas. Hoje eu vivo pra Cristo, se acredita. Eu abandonei a vida louca, agora só um crítico gangsta. Minha missão não pode parar, eu tenho muito pra conquistar. Cada moleque que se ilude no mundão, amanhã vai se tornar um cristão. Se depender de mim, não vou desistir, meu inimigo vai cair. Quem tá coberto com o sangue sabe que nesta vida Cristo é a chave. A liberdade veio pra mudar de vida louca quem te ganha está. Quem tá coberto com o sangue sabe que nesta vida Cristo é a chave. A liberdade veio pra mudar de vida louca quem te ganha está.